E depois de passarmos por Parnaíba, chegou a vez a gente fazer um giro na cidade de Picos com as informações trazidas pelos nossos correspondentes. A sétima edição dos Jogos Escolares Municipais da cidade de Picos, edição 2024, deve acontecer entre os dias 24 a 28 de julho. Aproximadamente 900 alunos estão inscritos em diversas modalidades. Oi Bia, boa noite para você e a todos que nos acompanham. É isso mesmo Bia, na segunda-feira terá início os Jogos Escolares aqui do município de Picos, um momento que já é bastante aguardado pela população. Já são mais de 900 alunos inscritos e quem vai trazer mais informações para a gente sobre o assunto é o Sérgio Coelho. Ele é coordenador de Educação Física da Rede Municipal de Ensino e também organizador dos Jogos Escolares. Pode se aproximar Sérgio, boa noite para você. Eu queria que inicialmente você falasse qual o objetivo desses Jogos. Boa noite. Boa noite Danilo, boa noite a todos que nos acompanham pelo canal Antena 10. Os Jogos Escolares Municipais de Picos, o GEMP, ele tem como principal objetivo promover a integração sócio-esportiva entre os alunos da nossa rede municipal de ensino aqui de Picos. Tendo em vista que é um evento esportivo educacional onde terá a oportunidade de todos os alunos, seja da zona urbana ou da zona rural, eles poderem se encontrar e ter esse intercâmbio esportivo educacional. Ao todo já são mais de 900 alunos e são diversas modalidades. Pois é, são mais de 900 alunos, né, inscritos, né, no nosso GEMP 2024, né, nós temos 36 escolas da nossa rede municipal que vão participar desses Jogos, né. No total a gente tem 92 equipes, mais precisamente, né, e 92 equipes e mais 44 atletas da modalidade do atletismo. Perfeito, pois é isso, Bia, esses jogos vão acontecer na próxima semana na BB de Picos e a gente vai cobrir tudo pra vocês na segunda-feira. Agora volto com você aí no estúdio, Bia. Obrigada, Danilo, maravilha. Obrigada pelas informações e a gente vai, então, aguardar o resultado ou o andamento desses campeonatos. A gente sabe que a gente precisa incentivar a participação dos nossos alunos no esporte e são mais de 900 alunos, mais de 90 equipes. Então, o Picos tem me surpreendido bastante.